Fala galera, beleza? Esse é o sexto livro dessa coleção, né? Esse é exclusivamente para o que o Sargent fez durante o tempo que ele morou em Veneza, tá? São aqui de 98, 1898 até 1913, né? São 15 anos que ele ficou estudando lá em Veneza. Tá? Tem muitos, muitos, muitos estudos, estudos maravilhosos, como a gente vai ver aí na sequência. Muitas coisas pintadas dentro de embarcações, tá? A maioria das pinturas de locação eram pintadas de embarcações. Isso é muito interessante também, né? Já é uma técnica bem complexa. Isso aqui é bem legal, mostra alguns dos pontos que o Sargent pintou em Veneza. É muito legal porque a conservação da cidade é bem forte, então a gente tem vários dos elementos que ele pintou ainda estão lá. Alguns elementos de interiores, né? Esse livro tem uma organização um pouco diferente dos demais. Ele não fica focando só na parte de timeline, né? Na linha do tempo, e sim nas temáticas. Então ele fala primeiro das áreas internas, né? Das pinturas internas. Aqui sempre tem bastante desses glossários, né? É um grande catálogo, querendo ou não, das obras dele. Então tem algumas questões mais internas, aí depois ele vai mais para as arquiteturas, né? Aí tem muita, muita coisa de arquitetura. Muitas aquarelas bem bonitas e também os olhos, né? E é legal que aqui eles colocam uma foto da época de publicação do livro, como é que está naquele momento. As aquarelas são maravilhosas. E muitas feitas na locação, né? Acho que a maioria. Aí, além das arquiteturas, ele também tem nesse livro os pequenos canais, né? Vou passar um pouco mais rápido aqui, a gente não precisa ver tudo, né? Mas tem alguns pequenos canais da cidade. E realmente a produção dele foi gigantesca durante esse período. As embarcações. Mais estudos de elementos arquitetônicos. Aqui alguns olhos, né? Então, a comparação também de uma aquarela, um estúdio de aquarela e um óleo. Alguns dos principais ícones, né? Da cidade. Tem muita coisa interessante nesse livro, mais um desses livros que realmente vale muito a pena. Não é um livro barato, mais uma vez. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Beleza? Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal. Compartilha com alguém que você também acha que gostaria. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!